Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Tchau, 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 tchau.